Gostam de falar que na Idade Média existiu apenas pestes, guerras e abuso de poder. Coisas que de fato existiram, só que não podemos dizer que se passaram quase mil anos naquela parte do mundo vivendo exclusivamente de violência e terror. Mas é impossível deixar de notar o quanto a arte deste período é fundamentalmente ligada a tudo isso. Como existiram povos e culturas diferentes convivendo e desenvolvendo essas formas artísticas que até hoje encontramos replicadas em todo canto. Hoje o assunto é cultura, metamorfose e violência. Vamos falar sobre arte medieval. De modo geral, considera-se Idade Média o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Bizantino simultaneamente ao fim da Guerra dos Cem Anos, em 1453. No caso do mundo das artes, o período medieval fica encaixado grosseiramente entre a arte clássica dos gregos e romanos e a arte classicista do Renascimento, com a arte bizantina correndo em paralelo. Então não há de se estranhar que um dos dois mais importantes tipos de arte desse período seja a famosa arte românica, pois foi sobre o caído Império Romano que se construiu a cultura medieval, só que de uma forma bem mais cristã e um tanto quanto bárbara. Afinal, as fontes de preservação da cultura greco-romana eram as escolas voltadas para a formação do clero, que por sua vez era a instituição moderadora da cultura do resto da sociedade. Tá, então vamos entender de forma simplificada como que eram essas primeiras organizações sociais do medievalismo. Esse período começa com um intenso movimento de ruralização da sociedade, tanto na demografia quanto na conjuntura econômica, com redução dramática de qualquer tipo de atividade comercial. Ocorre também grande descentralização política, isso porque, com a dependência crescente para com a atividade agrícola, aumentou também a dependência para com os donos das terras. Além disso, começa a rolar uma grande vinculação militar entre a nobreza, em paralelo com a ascensão do poder da igreja. Os reinos bárbaros conseguiram consolidar seus modos de vida na organização política da Europa inteira. Essas organizações partiam de guerreiros livres que se submetiam a uma autoridade reconhecida de indivíduos em condição de comando. A fidelização dos guerreiros vinha em troca do uso das terras dos líderes. Essa que foi a origem da relação horizontal entre suzerano e vassalo. Já os mais desamparados eram incumbidos de tocar a produção agrícola em troca da proteção e do uso da terra. Essa é a origem da relação vertical de servidão. Visto que havia vários líderes espalhados, o poder não era centralizado como foi na época do Império Romano. E daí a função de elemento unificador da sociedade ficou para quem? Para a igreja. Pois, ainda que gozasse de algum poder, dado que o cristianismo era a religião oficial de Roma, foi durante o período medieval que ela se tornou a entidade mais poderosa da Europa. Até porque, como ela foi a única instituição organizada que restou naquela região, ela se tornou muito útil para que os líderes tribais se relacionassem. Fora que o ideário cristão serviu muito bem para fundamentar a organização estamental dessas sociedades. Diante de tudo isso, quem que vocês acham que tinha a capacidade de contratar construtores, marceneiros, vitralistas, escultores e pintores? As igrejas tornaram-se praticamente os únicos edifícios públicos que ainda eram construídos. O termo românico designa as obras arquitetônicas do século VI e VII, justamente porque elas se parecem com as construções dos antigos romanos. Elas tinham um aspecto maciço e robusto, eram grandes e sólidas, contavam com abóbadas e pilares maciços que as sustentavam, além de ter janelas estreitas nas paredes espessas, basicamente grandes e fortes. O interior dessas construções costumava contar com murais e tapeçarias adornadas com figuras sólidas, simplificadas e arredondadas, que contavam histórias. E isso também se encontrava nos castelos. Numa época em que a população em geral era analfabeta, a pintura e a escultura eram ferramentas de comunicação poderosíssimas. Os pintores desse estilo eram grandes muralistas, pois a pintura se realizava mesmo é nos muros e abóbadas. O próprio termo afresco, que designa pintura de paredes, vem daí. Nessa época era muito comum que religiosos realizassem peregrinações imensas a pé para lugares sagrados. Essas jornadas a lugares sagrados eram e são muito importantes e acabariam por definir rotas-chave dentro da Europa, onde, em alguns pontos especiais, eram construídas igrejas para acolher os peregrinos. E essas igrejas são igrejas românicas. Os locais mais procurados eram Jerusalém, por ser o local da morte de Cristo, Roma, que era a sede da igreja, e Santiago da Compostela, onde estaria enterrado o apóstolo Tiago. No caso especificamente de Santiago da Compostela, que fica na Espanha, ainda é, até hoje, uma cidade procurada por andarilhos que fazem o caminho de Santiago. Bom, na medida em que a arte românica se refere, bom, aos romanos, A arte gótica, ao menos do ponto de vista etimológico, também tem origem num povo que percorria a Europa. Bárbaros germânicos, vindo do norte, que tiveram imensa influência na formação cultural da Europa medieval. Os godos foram um povo bárbaro de matriz germânica, originários das regiões meridionais da Escandinávia, especificamente da região de Gotland, hoje Suécia. Acredita-se que esse povo, também conhecido como Gotar, ou Gotar, em linguagem nórdica antiga, tenha surgido aproximadamente no ano 200 d.C. A principal característica do povo godo era seu caráter beligerante, ou seja, era um povo guerreiro, bárbaros, truculentos e brutais. Fama que ficaria praticamente para sempre. Mas, ainda que para os romanos, os godos fossem pouco civilizados, eles eram bem a cara do mundo medieval, que logo tomaria o lugar da tal cultura elevada greco-latina na Europa. Mas como assim os godos tinham uma cara medieval? Bom, vamos lá, vou te falar os principais traços dos godos. Eles andavam sempre armados, as espadas curtas compunham seus trajes junto com seus escudos arredondados. Eles eram extremamente leais ao seu povo e ao seu líder, e acreditavam nos grandes feitos e nos heróis lendários, nas suas narrativas, nos seus contos de braveza e honra. Olha só, um exemplo claro do ajuste dos godos com o medievalismo em geral é o fato de que uma das mais importantes novelas de cavalaria da história tem justamente sua autoria atribuída aos godos. É a Canção de Beowulf. Mas, a bem da verdade, o termo gótico no que se refere à arte gótica não tem tanto a ver assim. Essa designação foi cunhada por um artista do período do Renascimento na região da Península Itárica. Comentamos que o pessoal do Renascimento tinha um problema seríssimo com o medievalismo e tudo aquilo que era medieval. O artista Jorge Vassari, que cunhou o termo, não foi exceção a essa regra. Portanto, quando ele deu o nome gótico para o estilo de arte e arquitetura que, na verdade, surgiu na França em meados do ano de 1140, o fez de forma pejorativa e desdenhosa. A lógica era a seguinte, era uma arte tão bárbara que parecia ter sido feita pelos godos. Claro que, posteriormente, o termo gótico foi perdendo o caráter depreciativo e ficando cada vez mais ligado ao movimento artístico. Uma expressão artística da Baixa Idade Média que foi se desenvolvendo até o Renascimento, que tem mais ou menos essa cara aqui. Reparem, contrapondo-se à solidez e simplicidade do estilo românico, a denominada arte das catedrais procurava uma arquitetura etérea, iluminada e voltada para os céus. Além de contar com uma estética pensada para os centros urbanos da Europa, olha só. Em linhas gerais, a arquitetura gótica tem como principais características a desmaterialização das paredes, que ficaram bem mais finas e leves, espaços iluminados, com muitos vãos e janelas, com destaque para a iluminação mística dos vitrais feitos de vitros coloridos que criam um ambiente interno, sereno e evocativo. Verticalidade, uma busca clara pelos céus. As rosáceas, que são janelas circulares, os arcos ogivais, as abóbadas de nervuras e a entrada com três portais, diferente do portal único das igrejas românicas. Toda essa complexidade hoje vem do fato de que esse estilo se desenvolveu num período em que as monarquias já estavam estabelecidas e as cidades crescendo. Portanto, é uma estética mais urbana. A própria contraposição gótica e românica está marcada pelo fato de que uma é própria das cidades e a outra é própria dos campos e dos trajetos dos peregrinos. Outro detalhe interessante da arquitetura gótica é o uso das famigeradas e tétricas gárgulas em seus telhados. Mas o que são as gárgulas? Bom, são estátuas em formato de pássaros monstruosos e demoníacos encontradas nos altos dos prédios góticos e que, ao contrário do que se pensa, tem um propósito muito técnico, que é ser a parte externa das calhas que escoam a água da chuva. Essas estátuas são basicamente canos disfarçados. A coisa é que, por conta do seu aspecto tenebroso, as pessoas passaram a acreditar que eram capazes de afastar maus espíritos e associar a imagem das gárgulas à defesa das edificações. Ah, bom, também vale ressaltar que as gárgulas são apenas um dos tipos de esculturas encontrados nessas construções. Encontram-se diversas imagens, normalmente de caráter narrativo, decorando esses prédios, principalmente figuras humanas, representando importantes personagens bíblicos. Exemplos dessa arquitetura são diversos, mas o destaque vai para as catedrais, cujas mais famosas são a Catedral do Omo, que fica em Milão, na Itália, a Catedral de Notre-Dame, que fica em Paris, França, e a Catedral de Colônia, que fica, bom, em Colônia, na Alemanha. Vale ressaltar que, embora seja medieval e europeu, esse estilo acabou atravessando o tempo. De São Paulo a Nova Iorque, nós encontramos construções seguindo a estética gótica. A afro-arquitetura, que você já deve ter percebido ser maior destaque, existe também bastante produção de pintura gótica. O artista de maior destaque foi Giotto de Bondone. Parte razoável de seus trabalhos foram afrescos em igrejas, como o juízo final na Capela dos Escovenha, em Pádua. No grosso de suas obras, percebe-se o importante papel da figura humana, mesmo na representação dos santos. Daí que é possível notar o início do giro antropocêntrico que caracterizará o humanismo do Renascimento. Até porque o fato de a arte gótica ser mais urbana, requintada e realista, mais leve e iluminada, pode ser um prenúncio dos valores apolíneos que viriam a caracterizar o Renascimento, que seria também um movimento subsequente ali naquela região. Inclusive, é até irônico que Giorgio Vasari tenha tratado com desdém o movimento da arte gótica. Mas também somos todos apenas sujeitos de nosso próprio tempo, não é mesmo? E bom, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau!